Marília, bem-vindo à Rádio Olhos d'água, agradeço antecipadamente a tua participação e gostaria de pedir que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Quem é Marília? Bom, primeiro, eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês, essa cidade tão bonita, tão gostosa, tão acolhedora e, bom, eu sou psicóloga, Marília é uma psicóloga, psicoterapeuta de casais e de adultos e psicóloga jurídica. Eu trabalhei 30 anos no Tribunal de Justiça com disputa de guarda, direito de família em geral, violência contra a mulher, violência na família, casos de interdição e também de uso de droga. Eu me aposentei tem 4 anos e, nesses 4 anos, eu comecei a trabalhar como psicoterapeuta e psicóloga jurídica, assessorando advogados e pessoas que estavam com questões que envolviam a psicologia e o direito. Legal, e o que você está fazendo em Genebra? Conta pra gente. Pois é, essa é uma história interessante. Eu, como eu falei, morei a vida inteira em Brasília, mas há 10 anos atrás eu iniciei um relacionamento com uma pessoa que morava na França na época. É uma organização bem diferente de vida, né? E depois que eu me aposentei, eu vim morar em Genebra para poder estar junto com essa pessoa. Então, o projeto, na verdade, foi um projeto amoroso e não um projeto profissional, mas que permite que eu encaixe o projeto profissional. Eu continuo atendendo online quando eu estou aqui, mas eu divido o meu tempo com Brasília também, porque eu tenho a família toda em Brasília. Então, quando eu estou em Brasília, eu atendo presencialmente, quando eu estou aqui, eu atendo online e tem sido muito bom essa vida em dois lugares tão diferentes. Que legal! Maria Elívia, então vamos aproveitar essa tua experiência de vida e profissional e começar falando um pouco sobre os impactos da pandemia na sociedade. O que você tem para contar para a gente? Bom, a pandemia, ela tem um impacto muito forte nas pessoas e na sociedade. Muitas vezes a pessoa não se dá conta, mas era algo totalmente imprevisível. E a gente, principalmente nós que vivemos na cidade com tantas atribuições, acostumados a estarmos sempre em movimento, e que vivíamos dizendo que a gente não tinha tempo para nós, que não tínhamos tempo para ficar em casa, não tínhamos tempo para ficar com a família, a verdade é que foi uma mudança muito brusca de estilo de vida, e também inesperada e não escolhida. Esse conjunto, essa situação de ser inesperada, não escolhida e sem uma noção do que vai ser no futuro, gera, na grande maioria das pessoas, uma resposta de alerta, uma resposta de que eu estou sendo ameaçado. E por isso é tão normal, e temos ouvido tantos conhecidos nossos falar, é tão normal que a pessoa apresente alguns sintomas, como uma mudança no padrão alimentar. Algumas pessoas engordam e outras pessoas emagrecem. É uma forma de lidar com a ansiedade que esse momento imprevisível e sem uma visão de futuro clara, pode gerar em muitas pessoas. Outra questão, outro impacto muito frequente é no sono. Algumas pessoas estão dormindo muito mais do que dormiam, e outras estão tendo insônia. E isso é uma resposta esperada a essa situação de crise, porque essa é uma situação de crise, é praticamente uma situação de catástrofe. E, além disso, a questão de que as pessoas não estavam acostumadas a conviver tanto tempo no mesmo espaço. A família sentia falta de ter tempo para estar juntas, junta a família, os membros juntos, mas, quando isso foi uma imposição, e num período, às vezes, de 24 horas, sete dias na semana, as pessoas não tinham habilidades relacionais para lidar com tanto tempo de convivência. E aí, nós temos visto muitas famílias tendo conflitos e muitas mulheres sendo vítimas de violência, porque os recursos dessas pessoas para ficar tanto tempo em interação com as mesmas pessoas não é rico o suficiente, não foi experimentado antes para poder dar respostas positivas para essas situações. Então, é esperado, eu não gosto da palavra natural, mas é esperado esse aumento da violência contra a mulher, esse aumento dos conflitos familiares, justamente por isso, por falta de desenvolvimento de habilidades para uma convivência tão longa e tão próxima que a pandemia exigiu das famílias. Marília, me diz uma coisa, como é exatamente que isso está afetando as relações familiares? Eu chamo a atenção até dos idosos, porque quando a gente vai ficando idoso, nós já sofremos naturalmente algumas mudanças com relação ao nosso temperamento, ao sono, à alimentação, então já tem uma coisa que acontece naturalmente. Com a pandemia, como é que essa relação familiar está ocorrendo? Pois é, os idosos, como todo grupo mais vulnerável, precisa ter um olhar muito específico. nós temos idosos em duas situações, existem os idosos que moram sozinhos e os idosos que moram com seus membros familiares. E claro que o impacto depende das relações do idoso com os seus familiares e com a vida e consigo mesmo. Consigo mesmo. Aqueles idosos que moravam sozinhos têm a tendência de ficarem ainda mais isolados. A nossa sociedade é uma sociedade que não inclui idosos, que coloca o idoso à margem, existem poucas atividades para envolver os idosos e quando existem a grande maioria é paga, então é para aquele idoso que tem uma situação financeira confortável para participar de aula de informática ou aula de natação, enfim, atividades onde ele possa se reunir. São geralmente pagas. Então, a grande maioria dos nossos idosos que moram só, já ficavam sozinhos em casa, já estavam isolados. com a questão da pandemia, onde não é nem aconselhável eles receberem visitas de outras pessoas, o isolamento do idoso é algo que precisa preocupar muito porque a possibilidade de depressão e de suicídio aumenta, cresce. E eu não tenho dados do Brasil, nós brasileiros não fazemos muita estatística, mas aqui na Europa eles observaram um número maior de suicídios nos asilos, nos abrigos, porque os filhos justamente, o idoso já estava passado da sua família e ainda por cima não podendo receber visitas, o número de depressão e de suicídio aumentou. E o idoso que mora com os parentes, quando a relação familiar é uma relação sadia, equilibrada, quando essa família desenvolveu habilidades para lidar com a situação da pandemia, a situação de tensão, com respostas saudáveis, eficientes, ótimo, esse idoso está cuidado. Mas o que também a gente sabe é que existe um número significativo de idosos que como a família, como eu falei antes, está convivendo numa quantidade de tempo que ele não tem recursos para conviver porque ele não estava acostumado, esse idoso se torna a parte vulnerável de ser vítima de violências verbais e físicas, porque é a parte mais frágil. E se a família não tem a habilidade de lidar com essa tensão, então, gera uma preocupação em quem trabalha com o idoso da possibilidade desses idosos estarem vivenciando situações de violência, tanto física quanto verbal, e que, inclusive, sem recursos para poderem pedir ajuda. É preciso ter muita atenção com os idosos, tanto os que estão sozinhos quanto os que estão dentro do seio familiar. E, Marília, aproveitando então o ensejo, que conselho você daria à família desses idosos, seja ele um idoso que mora sozinho ou seja ele um idoso que mora com a família? O que você orientaria essas pessoas? Como é que elas deveriam se comportar nesse momento de pandemia? Pois é, a família precisa se organizar, ter isso, ter um diálogo sobre isso, se reunir, os adultos da família precisam se reunir, não pessoalmente, claro, mas por uma videoconferência e pensar como vão dar suporte para esse idoso. Eu falo de uma experiência pessoal, mas porque citando o profissional, o geriatra dos meus pais tem a posição muito clara que é menos danoso para o meu pai, para os meus pais que são idosos, 90 anos e 88 anos, é menos danoso para eles o risco deles receberem visitas da família com máscara, mão lavada, distância de dois metros e janelas abertas do que a solidão, porque meus pais moram só com cuidadores. Então, essa é uma posição de um médico, eu não vou dizer que é a posição da associação de geriatria, não vou dizer que é a posição da OMS, mas é uma posição interessante para se refletir e conversar com o médico de cada idoso, porque a solidão é muito grave, então é preciso que os familiares, quando tiverem a recomendação médica, eles se revezarem nas visitas o mais frequente possível, é importante que se não for aconselhado a visita, seja por que razão que o médico do idoso disser, que eles façam chamadas telefônicas frequentes, de preferência com videoconferência, quando o idoso souber manusear o aparelho ou tiver alguém que manuseie para ele, para que ele não se sinta só e ter tempo, ter palavra, conversar, poder ouvir uma música, dedicar mesmo o tempo que dedicaria para uma visita, dedicar para um contato virtual, mas que se faça presente, mandar flores, mandar um bolo, enfim, transformar a presença, quando não for possível, em objetos concretos para que o idoso não se sinta só. E aqueles que estão com os idosos dentro de casa, convivendo, para que eles também se reúnam e conversem sobre isso, sobre como pode ser difícil essa convivência tão intensa e como nós vamos fazer para que a gente se proteja e não permita que haja uma escalada de tensão na família e que sobe para o idoso. Uma das questões é, geralmente, as pessoas terem, mesmo que morem em casas pequenas, que elas façam um revezamento, por exemplo, digamos que é uma casa que tenha quatro filhos dormindo no mesmo quarto, que se faça um revezamento onde cada filho possa ter duas horas o quarto exclusivo para ele, para ele estar sozinho com ele, para que ele não tenha que estar o tempo todo na relação, tendo que exercitar o tempo todo essas habilidades de convívio que tem hora que se esgotam. Então, essa é uma sugestão interessante para a família, que a família busque também alguns momentos de alguma coisa que faça sentido para eles e que traga serenidade. Se são religiosos que possam estar fazendo orações juntos, se acreditam em meditação que meditem juntos, se não acreditam em uma coisa nem outra que possam fazer leitura juntos, alguma coisa que traga a sensação de unidade e de serenidade, alguma atividade que diminua a intensidade. E estar atento para os idosos, sim, tentar ouvir o idoso, conversar com o idoso e estar atento no quanto esse idoso pode estar gerando irritação em cada um e ter um lugar, um momento para poder, isso poder ser falado, você ser na frente do idoso, claro, mas isso poder ser falado no seio familiar para que a pessoa tenha um espaço de ser compreendida. Olha, meu avô está me torrando a paciência por causa disso, ele fica fazendo isso, isso, isso. O que a gente pode fazer juntos para minimizar? Porque aí, às vezes, a filha pode chegar e dizer, pai, você tem chamado tanta atenção do fulaninho por aí, isso, mas a gente está do mundo tão tenso, deixa ele fazer isso, eu sei que te incomoda, eu sei que você quer ajudar e educar, mas vamos dar um tempo para todo mundo entender que nesse momento é tolerância, paciência e diálogo. Seriam as três palavras para que as famílias protejam a si e aos seus idosos. Legal. E me diz uma coisa, Marília, eu não sei se é impressão minha, mas pelos noticiários que eu tenho visto aqui no Brasil, tem aumentado a violência contra a mulher, eu queria saber de você, vocês estão fazendo alguma observação sobre isso, se é de fato real esse aumento da violência? É sim, é obrigatório em todos os estados brasileiros haver o mapa da violência contra a mulher e o mapa da violência tem mostrado sim um aumento significativo em alguns estados, se eu não me engano, o Rio de Janeiro teve 50% mais de aumento na situação de violência. Por quê? É a mesma questão do idoso, a mulher que, o casal que estabelece uma relação de violência para si, porque a violência é o quê? É uma forma de exercer poder sobre o outro, né? É isso que é a violência do homem contra a mulher. O homem utiliza a violência, seja física, seja verbal, seja sexual, ou seja patrimonial, para exercer poder sobre a mulher. É lógico que se ele passa o dia inteiro na rua, ele tem menos momentos de desejar exercer esse controle. Então, esse período que ele está fora, o período que a mulher pode estar fora, ele vai ter, ele não vai, não tem nem como exercer esse poder porque ele está fora. Quando ele passa o dia inteiro com essa mulher, 24 horas, esse exercício de poder passa a se apresentar a cada gesto, a cada momento. E quando a resposta a esse controle, a esse exercício de poder não é a resposta que o homem espera, ele responde com uma violência física para tentar impor sua vontade sobre a mulher. Outra questão que todo mundo que estuda violência contra a mulher sabe, que o homem violento, o homem que se utiliza da violência para controle da sua companheira, ele isola a sua companheira do grupo porque ele não quer ter testemunhas e ele, acima de tudo, porque a mulher, quando ela tem um grupo de apoio muito forte, ela tem mais facilidade de sair dessa situação de violência. Com a pandemia, as mulheres ficaram naturalmente isoladas do seu grupo de apoio exatamente como o homem violento quer. Então, ele se sente mais impoderado para ser violento porque ela não tem muito para onde fugir, ela para telefonar para pedir ajuda, como ele não vai sair para trabalhar para ela poder ir ou ela não vai sair para trabalhar para ir para o trabalho ou do trabalho telefonar para o irmão e contar o que está acontecendo, como ele passa a ter controle sobre todos os sons que essa mulher vai emitir porque ele está dentro de casa, ele se sente mais à vontade para liberar esse modelo, esse caminho de exercício de poder. Então, as mulheres estão realmente muito mais risco e se tem tido tantos vídeos que tem rodado pela internet de mulheres sugerindo que você peça ajuda, peça ajuda de uma forma sutil e há uma campanha inclusive do governo, acho que é do governo do Distrito Federal, dizendo para as mulheres fazerem um X vermelho na mão e ir na farmácia, mesmo que ela vá acompanhada, porque esses homens, quando eles são violentos, eles ficam fazendo controle sobre essa mulher, então ele não vai deixar essa mulher sair sozinha e que ela possa ir à farmácia e mostre a mão com um X marcado para a balconista, essa balconista vai saber que tem que telefonar para a polícia militar, agora, claro, a mulher que pode fazer isso é aquela mulher que sabe que vai ter para onde ir, e quem não tem ninguém, e quem não tem nenhum lugar, é importante saber que existem os abrigos das cidades, mas qual é a qualidade desses abrigos, se essa mulher tem criança, vai ter nesse abrigo um lugar para essas crianças, o nosso Estado é muito frágil, o Estado brasileiro é muito frágil na proteção das mulheres, inclusive, com os abrigos do Distrito Federal até poucos anos atrás, não sei se mudou, eles só estavam acolhendo mulheres com filhos até 15 ou 16 anos, se você tem um filho de 17 anos, você vai largá-lo com um pai que se é violento com você, é um homem violento e pode estar botando esse menino em risco também, não vai, então é preciso que o Estado esteja mais atento a isso, é muito grave essa situação. Marília, eu não sei se é impressão minha, mas depois de ter tido essa pequena conversa contigo, me chamou a atenção que a pandemia de certa forma está fazendo uma apresentação da nossa incapacidade humana de estar convivendo mais tempo junto, não lhe parece estranho que nessa nova sociedade contemporânea que a gente está vivendo, nós não tenhamos essa capacidade de estar mais tempo junto, quer dizer, já tinha a questão da violência da mulher que a gente sabe que isso já tem origem até no próprio machismo, e agora, com a pandemia, o fato de acentuar as nossas relações familiares de uma forma tão extenuante, o que está acontecendo com o ser humano nesse novo mundo que a gente está vivendo? eu não sei nem se está acontecendo pior, eu entendo que eu até sou da eu faço uma leitura, minha formação justamente, meu mestrado é em psicologia clínica e cultura, a gente sempre trabalha a psicologia com a cultura, e é o que me encanta, e eu tenho uma leitura de que apesar dos pesares, a gente tem melhorado como cultura, a nossa manifestação como grupo social, devagarzinho, como o Lula Santos dizia, a passos de formiga e sem vontade, a gente vai melhorando, mas o que existe é que nós somos uma sociedade, o Brasil, eu vou falar do Brasil especificamente, uma vez que minhas pesquisas são todas voltadas para a questão do Brasil, nós somos uma sociedade violenta, o Brasil precisa reconhecer que ele é uma sociedade violenta, que acredita que a violência é um caminho de resolução de conflitos, tanto é que a gente não fica chocado com esse conjunto de cenas de violência do Estado contra a população, fora a que passa da violência que já é autorizada pela Constituição que o Estado exerça sobre nós, quando a gente não se choca com alguma coisa é porque a gente acha que aquilo faz parte da nossa vida, senão a gente se choca. Então, para mim, essa é uma demonstração de como o Brasil é uma sociedade violenta, como a gente acredita que a gente pode resolver questões através da violência. E eu uso sempre como exemplo como a gente educa os homens, como principalmente a geração, a minha geração, mas as gerações jovens ainda às vezes repetem para os meninos, por exemplo, quando eles chegam em casa eles tiveram uma briga na escola, chegam em casa chorando, quantas vezes a própria mãe que deveria estar trabalhando por uma masculinidade mais delicada, mais amorosa, diz, você é menino, você tem que resolver suas coisas, volte lá e acerte suas contas com ele, não tenha chorar em casa. A gente não se dá conta que a gente está ensinando que o caminho para resolver o conflito é através da violência. Então, eu entendo que a nossa sociedade, a sociedade brasileira é uma sociedade violenta, sexista, onde, acima de tudo, nós ensinamos, ela é violenta em geral e nós ensinamos os homens a exercer seu poder através da violência, nós hierarquizamos as relações, então a pessoa mais rica é como se fosse mais importante que as mais pobres, a pessoa branca é mais importante que a pessoa que tem alguma pigmentação diferente, o homem é mais importante que a mulher, enfim, é uma sociedade que hierarquiza relações e que resolve conflitos através da violência. Esse caldeirão, essa receita vira um caldeirão de violência. E se a gente, com a pandemia, obriga que essas pessoas que resolvem os seus problemas através da violência fiquem mais tempo juntos, é lógico que é esperado que a violência aconteça com mais frequência. Então, na verdade, eu acho que a pandemia deveria ter servido para o Brasil se dar conta que nós precisamos transformar nossas relações, a gente precisa repensar o que a gente entende do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser sociedade, porque as nossas relações são violentas, elas são violentas com o racismo, elas são violentas com o especismo, nós somos violentas por conta do machismo, enfim, ficaria fazendo uma lista das nossas violências. Então, sim, a pandemia, eu acho que ela denuncia que o Brasil é uma sociedade violenta. Incrível, Marília, eu seria capaz de ficar aqui conversando com você o dia inteiro, mas eu sei que você também tem as suas obrigações para fazer. Eu quero te agradecer imensamente a tua participação aqui na rádio e abrir e franquear para você o microfone para que você possa mandar uma mensagem aqui para o nosso povo de olhos d'água. Fique à vontade, Marília. Bom, eu como psicóloga feminista eu gostaria de estar falando principalmente com as mulheres que eu sei como as mulheres às vezes se sentem sozinhas, principalmente quando elas estão se sentindo ameaçadas, quando elas vivem uma relação de violência. E é muito importante que as mulheres se deem conta que elas não estão sozinhas, que existem um conjunto de mulheres que estão disponíveis, que acreditam nelas e que se disponibilizam a ajudá-las. Então, se você está vivendo uma situação de violência, peça ajuda. E queria dizer também que como psicóloga feminista eu sei que os homens respondem às situações com violência porque eles também recebem uma educação que os violenta, que os agride e que a gente precisa trabalhar para transformar essa sociedade onde os homens possam ser acolhidos nas suas dores e possam aprender respostas que não passem pela violência e as mulheres possam ser empoderadas, as ensinadas a acreditar em si para que não aceitem viver situações de violência. Desse jeito, homens e mulheres vão ser mais felizes, eu não tenho a menor dúvida. Queria agradecer pelo convite, foi um prazer, tuas ordens, sempre que tiver algo a contribuir, eu vou ter muito prazer de estar com vocês, com essa cidade linda e com você também. Muito obrigada. Obrigado, querida. Até logo, Marília. Até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho